Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar as minhas provas e o meu boletinho Eu não queria mostrar, mas tudo bem, a mamãe pediu Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal Para a gente chegar a 1 milhão de inscritos, que a gente já virou a 900 mil 900 mil Muito obrigada galerinha, muito obrigada mesmo, estou super feliz 900 mil 1 milhão Sim, e só falta 100 mil inscritos para a gente chegar a 1 milhão Então se inscreve, manda o canal para todo mundo, para todo mundo se inscrever Vem, vem, vem ser uma Belinha do Langão Vem fazer parte da família Ferrão Vem, 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 correndo Galerinha, antes do vídeo começar, eu quero, como eu não vou mais estudar naquela escola Eu vou me despedir do Educandara Santa Clara Beijão Uma das melhores escolas que eu já estudei, porque eu estudei lá desde pequenininha Agora que eu tenho 8 aninhas E eu quero mandar um beijo para todas as professoras que ficaram comigo desde Jardim 1 Até o terceiro ano Então foi mais de 5 anos naquela escola E eu quero agradecer a Tia Beth Tia Michelle, que ficou 2 anos com a gente, ela ficou no primeiro, não, ela ficou no segundo e no terceiro ano E foi super divertida A Tia Silvana A Tia Jéssica Um beijo para a Tia Fabiana, que ela foi a minha professora de Jardim Um beijo A Tia Alice e a Tia Cacilda, elas não foram minhas professoras Mas elas são a coordenadora e a diretora do colégio, né E eu falo, tipo, e eu penso como é que se elas tiverem me dado aula Porque elas sempre estão me acompanhando Toda vez que eu desço para ir beber água, ir ao banheiro Eu sempre dou um abraço, elas sempre me dão um abraço Beijo, então Um super beijo para vocês Eu amo muito todos vocês E também um super beijo e um abraço para todos os meus colegas e colegas Vou sentir muito saudade de vocês Pena que eu não tenho todo mundo no WhatsApp, né Para conversar e tal, brincar Só tenho alguns Mas vou sentir muito saudade Então, vamos começar o vídeo Será que eu passei de ano? Estou muito nervosa Então assista o vídeo para você saber Então, eu vou começar pelas provas E hoje eu peguei meu boletinho Hoje eu peguei meu boletinho E a Duda não queria mostrar Está com medo E a gente vai saber se eu fiquei aprovada ou reprovada Então, bora lá? Nossa, até não achou muito cara Vamos começar pelas provas Prova de português E vamos lá 9,5 Caramba Tia, errou uma Errou uma O que você errou na prova de português? Gente Mostra um pouquinho sua prova Para você Primeira página É grande A prova de português é bem grande Tudo certo nessa página? Nesta página também tudo certo Mas aí, o que que ela errou? Mas aí, o que que aconteceu, Eduardo? E o ditado Aí que pegou a vida Eu não quero mostrar Por que que você não quer mostrar, Eduardo? Eu só acertei dois Só dois no ditado? Eu não acredito Eu errei o preséprio A lamparina Que não tinha acento Eu botei Então, vamos lá Lamparina Você botou acento E não tem acento E angelical Cadê? Vira aqui Para a gente ver A astronauta? Não Gente, que bonitinho Que eu fiz Para a tia Michelle Olha Eu botei Feliz Natal Tia Michelle Com o gorrinho do Papai Noel Que eu tenho que imitar Aqui de cima Mas vai ficar muito bonitinho E um ótimo ano novo Aqui eu botei dois corações E aqui o gorrinho Cadê? O ditado O que que é do derrô no ditado? Galerinha, olha Mas Tá de parabéns em português Quanto foi a nota de português mesmo? 9,5 9,5 Arrasou Esse Cadê? O próximo teste Qual é? É a prova Próxima prova Isso Eu tirei 10 10 10, Eduarda 10 Gente Essa é a prova de ciências Eu sei que é tudo ciência Nossa Olha Tudo certo Vira Gente, eu tô no terceiro ano, tá? Tá no quarto ano Agora a Duda vai para o quarto ano Cadê Duda? Tudo certinho Aí que outra parte Esse já é outro Ah, é esse, gente Ciências é bem pouquinha coisa Então A prova foi de uma folha só Não Duas Tem essa e essa Então Uma folha Frente e verso Só que a Duda tirou 10 Acertou tudo Parabéns, Eduarda Em geografia eu tirei 9 Cadê? Deixa eu ver 9 Uma nota boa É, uma nota boa Gente Eu só tirava de Tipo, eu sempre tirei de 8 ou 9 pra cima Nunca tirei 7 ou 6 Aí pra baixo não É Então vamos ver o que você errou em geografia, Edu? Bom, gente Aqui, olha A primeira folha Melhor do que Ó, a tia A tia É, agora ela tava colocando essas coisinhas Ah, ela tava botando frasezinhas Olha, aqui também Aqui, ó Também E aqui também Ah, toda prova tem uma frasezinha Sim, sempre uma frasezinha Tanto no início quanto no final Deixa eu voltar pra geografia Que eu quis mostrar pra vocês Vamos ver o que a Duda errou em geografia, galerinha Tá escrito aqui, ó Melhor do que Que todos os presentes por baixo da árvore De Natal É a presença de uma família feliz Ai, que lindo O desenho ficou legal O pintura Aqui, olha, gente Ficou linda a pintura da Duda, olha E eu pinto muito bem Ah, convencida Aqui, ó Galerinha, na primeira folha Eu acertei tudo Esse aqui no momento tava nublado Aí aqui eu botei sol Porque depois que eu olhei tava sol Mas não deu tempo de desenhar solzinha Gente, aqui eu acertei tudo Também E aqui, olha Eu pintei Gente, esse aqui eu fiz Olha que sol lindo Eu fiz Que pintura linda da Duda, galerinha Eu falei que eu quero fazer uma coisa diferente Eu acho que todo mundo vai fazer só um sol E pronto, acabou Aí Isso aqui é uma areia Esse mais escurinho é um mar E aqui em cima é o céu Eu quis fazer o sol na praia Ficou linda Aqui, né Eu acertei também tudo Isso aqui é o mais facinho Aqui eu coloco V para verdadeiro E F para falso Ah, você errou uma verdadeira e falso Mas o que você errou? Ah, gente Esse aqui eu tinha botado F E era verdadeiro Porque, ó Conjunto de diferentes tipos de plantas É isso Eu acabei confundindo na cabeça E botei F Mas é verdade Então esse aqui já foi uma coisinha incrível E aqui embaixo também você se confundiu É Aí eu Você trocou os números Porque esse aqui também eu não lembrava muito A Duda, então, nos numerozinhos Ela errou só dois ali E ela tirou nove nessa prova, né? Qual a prova é essa? Essa é a Geografia Geografia E gente, olha Qual a próxima prova, Duda? E como eu falei Aqui, novamente, a mensagem Ah, que lindo Cadê? A próxima prova É a de história também Dez Tô muito feliz Dez? Nossa, hein, Eduarda Tá arrasando, hein? Gente Aqui, olha Cadê? Nesse Das datas Eu falei Gente, eu não vou tirar dez nessa prova Tô pensando em nove Um pouquinho Porque tem algumas coisinhas Que eu me embolei Mas eu consegui acertar tudo Então eu tô super feliz Que bom Então esse aí você tirou dez Então você acertou as tuas folhas Vira? Olha aqui, pessoal Eu desenhei meu patinho squad E ficou parecido Não ficou porque a rodinha de trás é roxa E a da frente é rosa E aqui de pará também é rosa Vocês querem que eu faça um patinho squad Versus patins inline? Comenta aqui embaixo nos comentários Que eu faço Eu vou deixar uma enquete aqui em cima nos cards E vocês votem Olha Aqui Então aqui nessa prova eu acertei tudo Cadê o outro lado? E gente Novamente Eu também quero botar mensagem Aqui eu botei o Feliz Natal A Duda toda manda Feliz Natal Sempre Teste, sempre mandei Eu botei aqui Feliz Natal Ho, 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 ho E a Tia Michelle escreveu Aqui pra mim Essa prova é a prova de matemática Eu acho que eu fiquei super feliz com a minha nota Eu não tirei 10 Mas eu tô super feliz porque eu tirei 9,8 Cadê? Nossa, Dudu Arrasou 9,8 em matemática, hein? Aqui, olha gente 9,8 aqui na primeira página Primeira página eu nunca, tipo, podia errar na primeira página Acho que não tem muito Aqui, prova real, mas você vai ficar muito feliz Eu acertei tudo 10 Caramba, hein? Olha, mas a gente estudamos muito, galerinha Nossa, a gente estudou muito A Duda tirou essas notas muito boas na prova dela Mas ela estudou muito pra isso Nesse probleminha eu me confundi Mas vamos aqui pra cima Ó, também acertei Certo todas as continhas A única coisa que a Duda errou foi esse probleminha, né Duda? Sim, e que eu me confundi Que você se confundiu Eu botei mais Um probleminha de multiplicar E a Duda achou que era a continha de somar Mas a nota foi ótima Olha, mais um aqui também É, probleminha de duas continhas Olha, acertei É, probleminha de duas contas Duda acertou Aqui também acertei as outras contas E aqui E toda prova de matemática e teste de matemática da Duda Tem isso aqui É chamado cálculo mental Toda minha prova e teste Sempre tem cálculo mental Especial de Natal A tia botou sininho Ela já botou florzinha, coração Um monte de coisinha E, gente Por que que se chama cálculo mental? Porque a tia vai passar Tabuada Então essas foram as provas da Duda E cadê o seu boletim, Duda? E aqui, peraí, peraí E aqui e sempre fazendo tabuada aqui atrás Ah, as tabuadinhas da Duda Pra tirar uma nota boa Pra na hora você não ficar nervosa e esquecer, né? Fazendo os cálculos Isso mesmo, prova de matemática E aqui, olha Botei mais coisinha Mas Foi isso Que eu me fez Você ficou feliz com as suas notas? Sim, dois, dez E o seu boletim? Vamos lá Meu boletim Mostra o seu boletim pra gente E fala todas as suas notas A menina te ama E você tem que ficar começando Uma pessoa te ama Então Esse é o meu boletim do ano todo Tá em primeiro bimestre O segundo Esse aqui O que que é rec? Não, essa é a recuperação É a recuperação Que eu não tive Terceiro bimestre Quarto bimestre A recuperação do quarto A média A média final Total faltas E se A situação que foi aprovada Parabéns A aprovada Cadê? Então Dudinha Parabéns Eu tô muito orgulhosa de você Todas as suas notas Ficam muito boas Obrigado, obrigada, obrigada Bate até palmas aqui Então, galerinha Olha Siga aí o exemplo da Duda Estude bastante Para as provas e testes Para tirar notas boas Na prova e no teste E no final do ano Ser aprovado Vale a pena, né, Dudu Não ficar de recuperação Mãe, posso contar um negócio? Pode Galerinha Então A gente foi lá e tal Para Saber Tipo Se você tava de recuperação Ou se você foi aprovado Né? Tava de férias E Tá Foi a Gabi Foi a Ana Lídia Foi alguns de meus amigos E tava, tipo Na minha fila Só sobrava eu e Bruno Que o Bruno senta atrás de mim E eu não fiquei de dizer Aí Tá Chamou o Bruno Ficou só algumas pessoas Né? Algumas ficaram de recuperação Não, não Não, na minha fila Ficou o Felipe E eu e Bruno Aí o Felipe foi Bruno foi Eu fiquei Aí a tia chamou o Felipe E eu E eu fiquei super feliz Porque a Duda Foi uma das últimas De ser chamada Na hora dos aprovados E ela achou que ela tinha Ficado de recuperação Então ela ficou muito nervosa Porque a tia chamava Todos que estavam aprovados Gente, eu quase chorei Eu quase chorei E a Duda nunca era chamada A Duda foi uma das últimas Né? Ou a última, sei lá Não Da das que estava aprovada É Eu acho que foi a penúltima A penúltima A penúltima ou a última Aí eu não lembro Aí a Duda ficou muito nervosa Achando que estava de recuperação Que nervosa Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau